Então, portanto, o que nós estamos fazendo aqui é facilitando a vida daqueles que querem ter acesso ao ProUni, dando credibilidade à declaração dos estudantes e, além disso, dando condições para que o governo possa, através do seu banco de dados, fiscalizar. Então, eu acredito que, quando nós estamos atendendo desta forma, nós estamos simplificando e desburocratizando é o que mais a gente fala no Brasil, é desburocratizar, simplificar esse Estado tão complicado.